Tinha tudo para a gente não se bicar, mano. Por quê? Tinha o maior receio, porque... Quem me descobriu? Não sei. No YouTube, o Toguro. Ah! Um vídeo através da Dragon. Ah, mas nada a ver. Só porque eu sou amigo do Toguro, eu não posso ser amigo do Jorlan? Mas tem várias situações no meio que você fala, poxa, ó, fica afastado desse cara para não queimar, para você não parecer que você é ingrato e tal. Ah, entendi. Então depois vamos abordar essa questão do Toguro, que muita gente me pergunta. Aham, aham. Ah, você não tem mais contato e tal? Não, não tenho. Tipo, eu só gravei aqueles vídeos ali com ele e fui muito claro, direto e honesto com ele. Eu acho que eu fui muito mais amigo dele que muito cara que se disse amigo dele de verdade e depois fez o que fizeram com ele. Que tipo assim, o Toguro, eu dei um hype na época. Encontramos o Superman lá. Esse vídeo até saiu do ar, eu acho. Sério? Por quê? É, o canal da Dragon teve uns problemas com o YouTube, acho que hackearam o canal. Aí recuperaram o canal, só que alguns vídeos ficaram privados. Eu não sei como é que está a situação desse vídeo, mas alguns vídeos antigos... Mas saiu na Dragon, não era no canal do Toguro? Não, na Dragon, mas através do Toguro que ele tinha um quadro lá. Ah, entendi. Então assim, aí deu todo um hype, todo um boom. Que tipo, até na época, várias pessoas me chamaram pra gravar, só que eu não fui. Eu era muito recluso, eu era muito esse tipo... Ah, é? Cabeça dura nessas coisas, mano. Mas porque você não gostava ou porque você tinha vergonha? Ou você falava, ah, não vou ficar gravando esses caras? Ah, porque tipo, ah, não vou sair daqui, mano. Pra eu estar aqui, velho, porque eu te considero muito, velho. Porque... É mesmo? Mano, pra eu me tirar de casa. Você era só tipo gorila, caverna total. Pra eu me tirar de casa, mano. É mesmo? Pra eu me tirar da minha rotina. Ah, você não me chamou lá pra gente treinar lá? Eu falei, não, vamos treinar no meu brother, porque eu já estou acostumado a treinar. Eu sou assim, cara. A Renata quer viajar, ela quer me matar. Porque eu falei, não quero viajar. Eu sou feliz onde eu estou. Eu não estou querendo fugir da minha realidade. Eu sou feliz com a minha realidade. Muito legal isso. Eu amo a minha rotina. Entendeu? E aí, então, o Toguro foi essa... Ele te achou lá, nessa academia? Me achou, deu um boom. Um hype. Mano, sei lá, eu não tinha nem seguidor no Instagram. Por coincidência, eu criei o Instagram, tipo, uma semana antes, duas semanas antes. Que me encheram o saco pra eu criar lá. Mas não era Superman? Já era? Não, era Fernando Unguerrer. Ah, era seu nome. Sim. Não, mas eu levei Fernando Unguerrer até uma cota. Há muito tempo. Uma cota, depois, descobriu. E deu... Mano, sei lá, eu gravei com ele, já nem soltou o vídeo no ar, já no dia seguinte já estava com 10 mil seguidores. Aí sai o vídeo, pá, aí eu fui quase 20 mil seguidores e tal. Aí a gente gravou uns vídeos, tudo. Que ano foi isso? Final de 2017, começo de 18. Você já estava mais de 100 quilos. Não, não. Eu estava com 98, 95, 98 inchado. Mas já estava bem. Aí depois fui pra... Não, sim, sim. Aí depois eu dei uma secada, fui pra 90. Aí depois eu dei uma bolada, fui pra 105. Mas sempre ali 90, mais pra 90. Tá. Aí deu um boom, deu um boom. A Dragon me abraçou, entendeu? Foi seu primeiro patrocinador? Foi, foi os caras da Dragon, né? Até hoje, até hoje tamo junto aí. Boa. É, a Dragon... É, eu sou filho da Dragon, né, mano? Independente que possa amanhã acontecer qualquer situação. Lógico. Eu sempre vou ser filho da Dragon. Sim. Entendeu? Eu sou prata da casa lá. E, mano... Aí deu todo aquele boom e tal, todo aquele hype. E o Toguro já tinha essa visão desde 2017, final de 2017 pra 2018, que o foco não era ser mais musculação. Então ele já estava começando a mirar outras coisas. Antes da mãe dele morrer e tal. Aí ele começou a vir aquelas ideias. Vamos gravar na Lava Story. Vamos sacar no carnaval, essas p***as e tal. Nossa. Aí ele começou a vir e encher o saco essa p***a. Você não gostava. Mano, aí... Eu até lembro do dia. Eu estava numa tarde lá na academia. Ele foi lá e começou a ir postar isso, aquilo e pá. Então, Superman, sei lá o quê. E estava do lado da Marcelli, mano. Aí eu falei assim, ó, mano. Então eu vou falar do senhor na sua frente, Marcelli, aqui, ó. Pro Toguro, pá. Mano... Esquece pra essa p***a, meu deado. Na moral, me esquece. Cara, do jeito que você me encontrou na academia treinando, às duas horas da manhã fazendo escada, você vai me encontrar. Então, assim, mano. Eu não tenho a parte artística pra fazer essas coisas. Eu não me vejo fazendo isso. Mano, o meu papo é treino. Meu papo é academia, é rotina, é vivência. Se você quiser que eu grave um vídeo na China treinando, a gente vai lá pra China treinar de burro, entendeu? Mas treinar. Eu não vou fazer essas coisas porque eu não me identifico com isso. Eu não curto isso daí. Mas eu já falei isso de cara pra ele. Mas é legal. Eu não suguei o cara. Tipo, eu não arranquei lá do cara 300 mil seguidores pra depois falar que, ah, eu não ando com o Toguro. Entendeu? Não, eu fui sincero com ele. Toguro, você quer fazer vídeo de treino, mano? Você quer fazer o conteúdo de musculação? Mano, você pode contar comigo até hoje, Toguro. Até hoje. Se você quiser, mano, faço Superman, cola aí na maçã marombe pra disseminar treinamento, mano, tô aberto. Legal. Entendeu? Mas pra isso eu não me vejo, porque eu não vejo nem que eu tenha o dom artístico pra fazer essas coisas, tá ligado? E quando você falou isso pra ele? Como é que foi? Ficou em choque, tá ligado? Ficou em choque porque ele foi o primeiro... Eu acho que foi a primeira única pessoa que foi honesta com ele. Que falou, mano, não vou me aproveitar de você. Falei na moral pra ele. Não, mas tipo assim, meio que assim, Mano, aproveita o boom, aproveita o hype. Falei, mano, tô com a cabeça em outras coisas. Não, não, eu quero ver essa parada, tá ligado? E ele ficou meio bolado com isso, mano. Ficou bolado, ficou bolado. Mas e aí? Como foi a relação de vocês? E teve mais vídeos? Vocês fizeram mais trabalhos? Não teve muito, porque ele depois deu uma treta lá com ele, com o Scarpelli dentro da Dragon. Aí ele acabou um tempo meio que saindo da parte do canal e ficando mais só com o Instagram na Dragon. e depois ele se desvinculou da Dragon. Entendeu? Mas eu nunca suguei ele, mano. Eu nunca, por exemplo, nem fui na casa dele. Nunca nem tinha conhecido a mãe dele, nem nada. Eu nunca encostei com ele. A gente só se viu mesmo na marrafit da Augusta e numa outra marrafit ali do centro. Pra gravar, tá ligado? Entendi. Eu nunca fui numa de sugar o cara Ô, você é meu irmão. Isso aqui. Mano, quando o cara fica me chamando de irmão, tem pintura, eu falo Mano. Entendeu? Entendeu? É assim... Foi um negócio muito sincero com o cara. Eu abri meu coração pra ele... Ele ficou meio bolado, mas entendeu, tá ligado? Sim. Mano, eu acho que eu fui uma das pessoas mais honestas com ele. É, legal, entendeu? Eu acho legal. É, porque eu acho muito errado. Se você não quer fazer o trabalho dessa forma que eu gosto, vamos. Senão... É, então... Não me agrada, né? Diferente de muitos caras que ficaram com ele na aba dele, pegaram meio milhão, 300 mil seguidores, depois deram pele e saíram falando mal do cara. Nossa. Entendeu? E é, é o que acontece, né? Então, assim, não tô também nem julgando essas pessoas, mas, assim, é um modo desoperante que eu não tenho... É... Eu não tenho o sangue de barato pra fazer isso, tá ligado? Entendi. Eu não tenho o sangue de barato pra fazer isso.